Olá queridos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou trazer para vocês essa belezura, vou trazer a partir da montagem e a decoração desse bolinho que ficou um espetáculo, eu amei muito essa decoração, fiquei muito apaixonada, estou amando essa cor, azul mar da iceberg, então estou gostando muito de trabalhar com essa cor, tá bom? Então nós vamos começar da montagem desse bolo, que é um pão de ló de chocolate, que já temos até a receitinha aqui no nosso canal, vou deixar na descrição do vídeo, estou ensinando para vocês como eu monto, como eu corto, tá bom? Essa massa é uma massa maravilhosa, muito fofinha e muito saborosa. Então aí eu estou trazendo para vocês, para o passo a passo, para vocês verem direitinho aí como eu faço a montagem do nosso bolo. Eu vou rechear esse bolo com leite em ninho trufado, nós já temos também o vídeo gravado desse recheio maravilhoso também, logo logo eu vou postar para vocês, então vocês fiquem ligadinhos. Estou molhando o nosso bolo com leite misturado com água e açúcar, tá bom? Está aí o nosso recheio de leite em ninho trufado, um recheio também maravilhoso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem a notificação quando eu postar esse recheio. Esse segundo também nós já temos receita no canal, é um brigadeiro trufado, muito delicioso, por sinal, é um dos recheios mais pedidos aqui na Pet Mel. Então eu recomendo muito esse tipo de recheio para vocês. Dá para fazer bolo no pote, dá para fazer esse tipo de bolo também para festa. Estou cortando aí, ó, minha segunda camada de massa, molhando novamente e colocando também a nossa segunda camada de recheio. Tchau! 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 Colocando a minha terceira camada de massa, molho novamente E aí eu vou amarrar esse saquinho Que é um saquinho próprio para isso, já que eu compro Limpinho novinho Armazeno na minha geladeira de um dia para o outro E aí sim, no dia seguinte eu vou confeitar esse bolinho, tá bom? Estou colocando aí chantininho, norcal, chantimar e saboninho E eu estou fazendo aí minha pré-camada com chantilly já tingido de azul mar Da Iceberg Uma cor que eu estou amando de paixão Uma cor que fica muito, muito linda Quem disse que azul não serve para menina? Azul também serve para menina, pessoal A CIDADE NO BRASIL Pré-camada pronta E pessoal, eu estava meio na dúvida se eu iria fazer o bolo todo de rosetas Ou se eu iria fazer uma textura Então aí, comecei a fazer umas rosetas Mas no meio do caminho eu também decidi fazer uma textura mesmo Eu falei, não, vou fazer uma textura com o nosso pincel Aí eu comecei a fazer aí preparando meu bolo para passar a espátula Tingi meu chantilly um pouquinho mais escuro Pode perceber aí na tela que a pré-camada está um pouco mais clara E aí eu coloquei um pouquinho mais de corante Para dar um degradê de cores Em cima vocês percebam que ficou um pouco mais claro também Coloquei um pouco de mais chantilly branquinho Em cima, não sei se vocês conseguem perceber que está um pouco mais claro Peguei minha espátula Estou alisando aí o bolo Vendo onde está faltando chantilly Passando para ficar um bolo bem lisinho Pode ver que quando eu passei a espátula Em cima ficou parecendo um céu Em várias cores Ficou um acabamento muito bacana E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com muita calma, sempre persistindo, dá certo. Passei meu pincel. Isso eu uso somente para a confeitaria. E aí eu estava pensando se eu faria do lado e decidi fazer. E ficou um acabamento super maravilhoso. Muito lindinho. Estou borrifando glitter perolado para dar aquele charme no bolo. Porque brilha tudo, né meus queridos? E aí estou borrifando com a nossa bombinha ali. Vocês podem ver que está ficando uma graça. E aí decidi colocar as pérolas comestíveis. Mas essas aí não são chocobol, tá bom pessoal? É confeito de açúcar. É um confeito branquinho que eu achei na loja. Para produtos de confeitaria. E aí eu decidi testar para ver como fica. Eu achei até que fica mais brilhante que o chocobol. Eu tenho um vídeo curtinho aqui no nosso canal mostrando como é que faz. Tanto com chocobol quanto com o confeito de açúcar dar super certo, tá bom? E aí eu estou colocando minhas pérolas. Finalizando o nosso bolinho. E esse bolo pessoal é um presente. Para a nossa querida Gemima que está fazendo 33 aninhos. Parabéns Gemima que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Daí eu decidi colocar esse flamingo aí lindo, maravilhoso, alegre. Achei que combina rosa com azul. É a combinação perfeita. E está aí gente o resultado desse bolinho maravilhoso. No final eu vou deixar a foto do pedaço desse bolo. Para vocês verem que maravilha. Um bolo muito estruturado, cheio de brilho e alegria. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri